E aí, Vassilio falando, e tô aqui de volta com o Michael, Reload aqui no jogo, e pô, sumiu todos os veículos do Franklin aqui, vou ter que dar um jeito de encontrar um outro veículo aqui. E aí, no último vídeo eu recebi uma ligação do Dave, e habilitou a continuação da missão com os corruptos do FIB aí, então, nesse B aqui, mas antes eu tenho uma missão do Solomon aqui, que tá pendente também, então eu vou pra lá fazer ela, e depois eu continuo essas missões aí com os corruptos do FIB, ver o que vai dar, tem uma reunião lá, o Dave falou, né, na ligação, pra quem assistiu aí o último vídeo. E também queria dizer, cara, vamos por partes aí, que nem o Jack Stripador, que eu não tô trazendo mais vídeo de GTA Online, porque tá bem difícil de gravar, cara, é... Vou dizer uma coisa aqui que muita gente pode dizer, pô, mas você é idiota, isso daí eu já sabia faz tempo. Mas a... a Xbox Live, ela é muito instável, cara, não sei se é só o GTA, né, com certeza o GTA tá com problema, o GTA Online, mas a Xbox Live dá muito problema de grupo, às vezes você consegue entrar no grupo, mas não consegue entrar no jogo, às vezes você entra no jogo, mas não consegue entrar no grupo, então tá bem complicado, é... a internet também aqui no Brasil não ajuda, né, cara, então... fica bem complicado aí de gravar, eu tentei gravar ontem, tentei gravar hoje, e realmente não tá dando pra fazer vídeo de GTA Online, tá bem complicado, a não ser que eu faça um multiplayer jogando sozinho, aí ficaria meio esquisito também, né, então já que por enquanto tá assim, eu acho melhor não fazer, porque a ideia é trazer vídeo de algumas missões mais interessantes, né, no último vídeo aí que eu postei de GTA foi uma gameplay aí, é... que eu acabei gravando de supetão, o... os meninos lá, o Rafael e o... e o Ricardo tava até querendo direito autoral lá, pô, que eu nem avisei eles que tava gravando, nada, acabei gravando as missões e postando ali que a gente fez, aqueles minigames, mas a ideia é trazer umas missões mais legais aí do modo online pro canal, mas enquanto não dá, eu vou fazendo aqui a campanha, vamos lá, eu cheguei aqui já, pra falar com o Dave, vamos fazer essa missão aqui, então, com o Dave não, com o Solomon, desculpa. Bom de ver você, Slick. Devin, o que você está fazendo aqui? Está terminado, Michael. Você está bem, garoto, você mantém essa maldita longa para me ajudar a me atribuir uma fantástica insuridência quando a pluga é tirada. Eu te amo, você... você é como meu irmão espírito agora. Onde está o Solomon? Ele está fazendo os negativos do filme, o que é que seja. A lasta dinosaura em cidade é quase que se fosse fossilizado. O que você está falando sobre? Olha, a movie está quase terminado, então se a pluga é tirada agora, o investidor, meaning nós, vai ter uma grande insuridência insuridência. E, enquanto, eu posso usar isso para conseguir o outro major shareholder, o outro bastard, idiot, son, para concordar a ter essa relicão e me desenvolver a área para condos. E, em essa economia, a cidade vai me construir tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's Eye for the details of the insurance policy. Michael! They're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves and turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones? Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet, analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! I'm going to come back. I'm going to get to the airport. I'm going to get you through the airport. I'm going to kill you. My father, I invited you by the way. I yemek to keep you backstage. You look and free others with gta online, graduated from the distance that kept you with. I felt like the you were comer. E a ideia é trazer uns vídeos de missões mais legais, mais elaboradas. Olhe, eu não quero atingir ninguém, eu só quero pegar meu filme. Desculpe e use seu cérebro! O tempo divertido está terminado! O que ela está aqui? Não precisa ir tão rápido, por favor relaxe-se. Não precisa ir tão rápido, por favor relaxe-se. Sai foia porco! Nossa, olha o avião cara, tá caindo aquela porra? Eu tava pousando, eu tava pousando. Pousou certinho até. Tá fugindo o biscate. Nossa mano, que massa! O avião! O avião! O avião! O avião! Não! 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 O avião! Muitas pessoas, ajudem-me! Lênis, eu preciso de um amigo! Ei, psicopata! Outra de meu caminho! Oh, pare! Cuidado! Para de tirarem-me, idiota! Aí, vamos pegar o jatinho aqui, que tá mais perto. Ei, eu sou apenas um witness, ok? Que nem no vídeo que eu fiz do cheats de GTA, logo que saí os primeiros cheats eu fiz o vídeo. Acho que no mesmo dia que saiu o jogo, eu fiz o vídeo e o nego vai lá hoje e comenta do paraquedas, né? Que eu não sabia como utilizar o paraquedas no jogo ainda. Ninguém sabia, ninguém tinha jogado. Aí o cara fala assim, pô, você não precisa equipar. Na hora que você pular, ele equipe automático. Mas tipo, o cara não vê que o vídeo tá lá faz, sei lá, três semanas já, né? Do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Tem umas três semanas de diferença aí. Eu acho que é mais ou menos isso. E fica comentando lá ou... Comenta assim, ah, tem cheats... Você esqueceu do cheat de invencibilidade. Mas tem um outro vídeo que eu fiz que tem esse cheat de invencibilidade. Porque ele saiu depois, uma semana depois mais ou menos. Que a Rockstar divulgou esses outros cheats. E eu fiz um outro vídeo gravando. E depois saiu, acabou saindo acho que mais um ou outro. Que eu não... Que eu não... Não gravei mesmo, mas... É... Quando terminar de aparecer todos aí, eu faço um... Um catado aí e faço tudo num vídeo só. Concluí a missão aí. 75%. Tá bom. Agora vamos dar um jeito de pousar. Deixa eu ver se eu... Pouso lá perto da outra missão já. Pouso lá. Eu te amei uma vez, Tony. Mas não há nada entre nós. Agora que eu sei que você prefere uma dictação. Sério? Estamos fazendo isso agora? Eu só assisti o conselho legal de Devin Weston. Fudeu. Fudeu. Oh, meu Deus. Isso é horrível. Você não tem ideia. Ela pânica. Ficou louco e correu. Mas eu saquei a impressão. Então ainda temos nosso filme. Você acreditou nessa coisa analógica? É tudo digital. Ah! Demorei pra abrir o paraquedas, cara. Acredito que eu fiz isso. Eu errei o botão aqui. Na verdade eu não errei. Eu fui apertando aqui até lembrar que era o A. Eu sei que você achou isso difícil de acreditar. Mas é meio difícil para alguém com um GPA médio e referências ruins para conseguir um trabalho nesse clima. Você tem que me ajudar. Ei! Se tem alguma coisa, eu te chamo. É tudo que eu posso dizer. Boa sorte lá fora. Ah! Você entitulado! Caramba! Tá bem longe aqui, mas... Vamos lá. Tô chegando aqui já. Pra falar com o Dave. Vamos lá. Agora dura encontrar aqui. Será que ele tá do lado de dentro? Vamos ver se dá pra entrar aqui. Dá. Beleza. Vamos por aqui então. Sempre me perco nesses pontinhos que ficam aparecendo assim. Nunca sei por onde ir. Olha que legal. Efeito da água. Ah! É aberto aqui. Achei que fosse algum prédio fechado. Hum... Será que é subindo? Deixa eu ver se não é aqui do lado de fora mesmo. Acho que essa porta... Não. Não abre. É. Deve ser subindo ali mesmo então. Deixa eu voltar. É. Eu acho que é aqui mesmo. Tá ali ó. Já dá pra ver ele. É. 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 É por isso que somos tão bons amigos. Nós somos antiguos. Nós somos antiguos. Nós somos antiguos. São antiguos. São antiguos. São antiguos. São antiguos. Nós somos amigos? Não sei. Você me diz. Nós fizemos o que você disse. Certo? Esas pessoas de sua mão. Agora você vai fazer o que você disse e me corta. Certo? As coisas não vão funcionar muito assim. Há um problema. É. Certo Davi. P Aegisla, você poderia dizer assim. Etc. Tive, eu te disse que eu ia acertar. Ah, porque você tem acertado tudo b statistDO. Ok. Eu assabe que as coisas são um pouco inordodoxas, mas que... U B B B E ORTH giggles. Você tem cateado minha carreira. Agent Sanchez os descanjosam os dois. Ohosoval é por mim. Estássunendo me mentindo. Me imprede por mas? Para todos osppis de todas as Answerals tudo mundo. Ah. Então me reprisse aí. Por quê? Porque... On- glycan frauds. Não quer fazer fim de limpar definir. Como é? Certo? Antes que eu terminar no fundo do oceano. F***, boa sorte com isso! Coloque as armas, rapazes! Fique à noite! Nós temos você! Anti-americanos! Coloque suas armas, todos vocês! Você é f***? Vem! Você f*** rato! Eu sabia que você não tinha as bolas para isso! Para o recorde! Eu sou um patriarca! Eu amo o meu país! Coloque as armas! F*** você! Nós todos sabemos que vocês agenciais, rapazes, Estas bolsas profundas em um plato para levar o seu financiamento por qualquer motivo necessário! Coloque as armas, rapazes! Quem é que é isso? Eu sou um helicóptero! O que eles estão fazendo aqui? Steve, coloque sua arma abaixo! Ah, eu vou ver o lago! F***! 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 Mike! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Indo de qualquer lugar, Dave, até que mais desses caras se tuem! Estão aqui! 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 Quem tem a frente? Tem o especialista! Não se preocupe sobre isso, Haynes! Coisa! Ele está provavelmente saindo! Nós temos que pensar sobre nós mesmos! Porra! Estamos fechados! Você vai ter que ir lá das paredes, no outro lado do bairro! Não, turistas! Vamos lá! Opa! Tiro na bunda! Ok! Eu vou abaixo! Nós estávamos em uma paredes pela fonte! O que diabos? Ei! Quem vai te matar, velho amigo? Vai ser eu! Oh! Você vai ter um peixe, Jack? Não, não, não! Estou aqui pela oportunidade! Agora corra! Eu não tenho nada, velho, mas eu estou a passar por um grupo de roxos! Você tem que ter um peixe! Dê o Dave uma mão! Esse é o cara que é Brad! E o que eu ia? Eu seria melhor eu colocar minhas olhadas em ele! O Hank fez isso daqui! Outro grupo de agentes olhando para o nosso chute! Agora, você não está na posição de deixar o seu objetivo! E eu não acredito se você está em um peixe de 24 horas por dia! Parece claro! Dê! Dê! Faça uma jogada para aquela paredes pela paredes! Eu vou abaixo! Estou esperando você, Michael! Descute aqui! Meriwether na outra parte do corneiro, Michael! Você vai, Michael! Você vai, Michael! Você vai! Você vai! Você vai! Você vai! Então, fale-me, Davey. Quem são esses peixes que tentam matar mim? Eles são uma divisão corrupção. GUN ROGUE ou no pêro da IAA. Eu não me sinto como você está contribuindo, Trevor! Você? Eu já pensei que você era a divisão corrupção. Corrupção? Só um pouco. Definitivamente abaixo da média. Dê-me cobre! Corra, Michael! O que aconteceu com o Haynes? Você não vai ter um carro no domingo? Eu não estou caindo, Steve. Jesus! Você não vai ter que controlá-lo. É isso aí que vamos sair daqui de novo. Eles vão trazer os corpos daqui daqui pelo ônibus. O caminho está em frente. O caminho está em frente ao lado do complexo. O que eles estão fazendo nesta festa? Você me diz! Você é o que está saindo seus avanços, treinos e voos. Um desespero de vida humana. Só tentando ganhar um pedaço. O seu pedaço colocou-nos no radar. E eu não sei como vão sair daqui. Quanto grande soldados esses caras têm? Se o Sr. T não estivesse aqui, você estaria em problemas real. Se o Sr. T não estivesse aqui, você estaria em problemas real. Vamos lá! Temos um ATD? Continua a ir! Eu tenho que descer! Eu tenho que descer! Você está bem? Eu tenho que descer! Eu vou fazer um planejamento para sair daqui! Fico! Fico, cara! Tirei para agora! Vou defender os inimigos aqui? Então, vai! Deixem-nos! Vai! 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 Mais um time hunnido! Deixe-os ir lá no meio de mim! Desculpe! Sai do caminho! Esse tipo de ação no OEF é por isso que você não deveria estar operando. Eles estão terminados! Eu preciso chegar antes de alguém coxar meu copo. Ei, obrigado, T! Esse é o nosso golpe. Eu estou fazendo espaço para a linha de parque. Fique claro e vamos falar! Komando aqui! O outro lado está! O lote está aqui! So many bodies, ele vai colocar em um espaço para as forças de quanto ao tanto disto entre você e este lugar como você pode. E não contacte meu até você não sei certeza que você está claro! Eu vou tomar este tipo. Tchau Tchau! Tenha segurança! Você está morto! Vamos lá! Mike, antes de você desaparecer, nós precisamos de uma conversa. Então, vamos lá! Vamos lá! Quero-me atrás do pão de pão em Mourningwood. É, está fácil. Está vindo um helicóptero? O que é isso? Great! Outro pão! Quero-me atrás do pão! Oh, porra! Porra! Vamos lá! Pô, estou a pé aqui. Vamos descer a montanha aqui. Vamos ver se eu acho um carro lá embaixo. Pô, nenhum carrinho aqui, cara! Que sacanagem! Deixa eu ver se eu consigo montar em um viadinho desse. Olha! Tudo ariscos, viado! Finalmente! Um carro à vista! Não! Volta! Ah, está vindo outro aqui. Para aí! Para aí! Presta o carro aí, rapidão! Vamos lá, então! Mourningwood! Está pertinho aqui? Está do lado já? Oh, louco! Quase que eu bato! Quase! Bem... Talvez algo para fazer com outra amizadeira? Isso não foi exatamente a culpa de Dave. Não! Não, não! Ele é apenas o cara amizador de uma agência corrupta do governo, de uma agência de uma agência, procurando para adicionar sua carreira por lidar com um igualmente corrupto e full-to-the-fuckin-brim- Supresapia! Vereado, Trevor! Eu quis dizer... Eu quis dizer... Eu quis dizer... Eu quis dizer... O que por que você disse? Existe? que você me pegou na frente, ou que você era, e sempre vai ser, um perigoso perigoso que deveria ser colocado. Sim, mas o que você veio de volta? Oh, você sabe por quê. Ah, não. Não, não. Um último gol. Uhum. E se vai bem, veja o que? Eu não tenho que colocar um buraco em sua cabeça. Mas se vai bem, é bem também. Porque então você e eu temos que ir para o inferno. E eu tenho que gastar o resto da eternidade com você, tormentando você. Bem, acho que está tudo, então. Sim, acho que está tudo. Calle Lester, vamos lá. No telefone. Ei, eu sou eu. Eu sei, como vai. Ficou incrível. Acabou um amigo antigo. Na verdade, ele salvou meu ass. Oh, nós estamos todos amigos agora. Eu acho que o grupo é um abraço da pergunta? Ele quer, ah... ainda ir para o final de uma festa de vitória. Tudo bem, quando parece que é uma festa, eu vou contato com você. E lembre-se disso, garoto. Se nós tirarmos isso, nós vamos fazer... História. Sordid, nasty. Depressada. História. Mas, História... No entanto. Tudo bem. Aí. Você está feliz? Ficou incrível. Não se esqueça amigo. Eu mantenho meu olho em você. Sim. Finalmente. E acho que estamos chegando perto do grande golpe. Comprei a missão aí. Só não consegui fazer o tempo. 84%. Pata. Beleza. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo aí, já sabe. Clique em gostei. E não custa nada. Não vai tomar seu tempo nem nada. E eu vou ficando por aqui então. Até mais. Falou. Valeu, pessoal.